Eu tô gravando faz a meia hora Eita porra É, vamo lá Quero saber que entrando Ó, vamo se dividir Na verdade, Ozero Tu consegue reproduzir isso aqui, né? Ali do outro lado? Mas o que é isso aí que vocês fizeram? Vem ver aqui Qual que teu remedinho aí que eu to fudido aqui Remedinho? Eu tenho aqui remedinho natural Moleque, a plantação de blueberry tá neurótico Os arbustos como? Nós estamos na casa, né? Ah, tô vendo Ó, falta um só bagulho de tartaruga ali Tem não? Não Tem remedinho Aqui, diretamente da horta Do David Jones Caralho, a horta aqui tá bonita, hein? Tá, moleque Caralho Tem que pôr mais pra cá, né? Vamos tirar esse mato aqui Mais umas quatro pra cá, ó, vai ficar ótimo Ué, cadê o coelhinho que tava preso aqui? Tinha? Tinha um Tinha um Ih, rapaz, fugiu Ó, eu vi vagabundo falando Ah, vagabundo falando, né? É difícil Será que depois do dia dez vai aparecer um coelho gigante Vai matar todo mundo? Pode ser Pode ser É, tinha um coelhinho aqui, cadê ele? Vou dar um pulo Pulo do gato, ó Pulo do gato Pulo do gato É o seguinte Não, não, não Agora a gente vai O que foi, cara? Aqui vai ser aquele esqueminha lá da varandinha, né? O Croy Esquema da varandinha Faz a outra aí Só que agora o espaço você deixa do lado direito aqui Pra ficar Mas o que? É o que? Que vocês não entendem? Explica Não, cara A gente vai construir primeiro esses dois projetos aqui Ah Depois a gente vai fazer em cima também Em cima também A gente vai acessar um andar superior A gente vai assumindo Pelo que deixou aquele espaço ali? Qual é a intenção? Ah, a intenção é uma varandinha, cara Com os bancos aqui Vai ter uma cerca aqui fechando Ah, já Entendi Bem viadão, moleque É de viadão isso aqui Viadaço É Podia fazer grandão, né? Com vários andares e tal Exatamente Aí o Croy deu a ideia das duas estruturas se encontrarem em cima É Isso Gostei Podia ter uma ponte no meio também de uma pra outra Dá pra fazer vários Então vamos embora Então vamos fazer a coisa que eu mais gosto de fazer nesse jogo, né? Meu machado Destruir Destruir a floresta Destruir 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 Olha, já tem aqui ó Já tem aqui com várias madeiras Já vou botar lá Vambora Agora resta saber onde é que a gente vai Depois que a gente acabar esse episódio aqui Eu vou ter que reiniciar aqui o PC de novo Cara, olha só Eu acho que a gente deve começar a preparar o Croy Tá lagando? É Às vezes eu reinicio aí Não, não é não O Croy É só eu que tô lagando e vocês ficam fodidos também Ah, é Sabe o que eu acho que a gente tinha que fazer? Ah, fala A gente começar o projeto de expandir a Piralandia, Croy Não, sim Mas vamos deixar as casinhas prontas aí, cara Não, a gente Porque se a gente expande A gente vai quebrar o muro e abrir mais Não, mas não vai precisar quebrar o muro pra expandir, tá louco? Vai ser um bagulho aéreo Não, pô Vai ser um Vai ser um caminho por cima Passando por cima Não, tudo bem, mas acho que a gente expandir que a gente fez outra vez também Derruba o muro de um lado e puxa mais Não sei, deixa Sabe por quê? Porque, ó Se você olhar bem A gente aproveitou bem o espaço que tinha aqui Se a gente começar a subir, vai ficar já torto o muro Mas... Entendeu? Mas vou é Cara, que lado que tem... Que é mais fácil de pegar? Eu acho que eu vou pra cá Bom, cada um com seu chevette aí O CJ mandou tudo pro inferno Tá tudo aí, ó O Croy, eu acho que pro outro lado é mais perto, cara Vamos lá É, vou pegar o chevette aqui Cada um pega o seu chevette e vambora, hein, gente Eu tô chegando com duas histórias no braço aqui Opa Vamos lá, já vê Rapaz Lembrando que a gente tem uma teoria Que se a gente destruir todas as árvores Os papacus desaparecem É Provavelmente Pô, a nossa árvore é até nesse caminho Eu tô preso A gente não tem um coletor de stick? Caio, difícil chegar aqui, Caio Onde tá o depósito de stick? Não, depósito, depósito de stick Tá, por aí Tem um de cada lado da base Onde, Caio? Onde, Caio? Me matou O Caio morreu Ainda não, tô morrendo Caio começou morrendo Alguém ajuda ele lá, pelo amor de Deus Alguém ajuda aqui que eu tô com uns tronco no braço, gente Larga essa porra Bate no Papa Caralho, moleque Obrigado Ô Didi Pegou o Chevette, Didi Onde? Pegou o Chevette? Peguei não Onde é que tá o Chevette? Tá Ô Zero, mostra aí É, de frente, quando tiver de frente pro jardim aí do Éden Ele tá na direita Na esquerda Jardim do Éden Tá Obrigado É pra ir pra onde? Tô ali ó Tô vendo, tô vendo Estacionamento aqui É, vou até botar aqui ó É isso É isso aqui? Ah não Vou ver a dar um ali Tô fazendo uns lemedinha aqui Vou derrubar tudo, bicho Já derrubei uma Tem comida aí? Eu tô fazendo as janelas aqui Fiquei derrubando árvores sem parar Fiquei derrubando árvores sem parar Qual é, Crois? Caí ele, você? Porra, Crois Me ressuscita aqui Caralho, que filho da puta, cara Caralho, você tá muito longe, cara Que absurdo Alguém tem remédio? Eu tenho Eu tenho Tu tem, Crois, remédio? Eu tenho aqui, cara Ah, tem, tem Tem um monte aqui O melhor remédio é que eu tô fudido Peraí que eu vou subir aí, Zero Peraí Peraí que eu vou subir aí, Zero Subi, Zero Subi, Zero Subi, Zero Peraí Peraí Eu escolhi, tô subindo Peraí Essa aí, cara Ó, vem aqui pra onde eu encrostando que a gente entendeu Vamo abrir aqui, é só catar Bora, Didi Peraí, eu vou pegar um De trabalho de noite Peraí, eu vou pegar um De trabalho de noite Peraí, eu vou pegar um Peraí, ninguém para não Peraí, ninguém para não De trabalho de noite Eu vou pegar um chevette lá Que eu tava só com machado Você acha que você faz a escolha como, porra? É, caralho Você acha que alguém dorme? Não dorme Tem vários Não atira no viado Não faz isso Ai, que demais Faz isso Cara, o que eu acho muito foda Essa porra de cortar a árvore do The Forest Quanto tão aqui Que tipo Pode olhar, cada machadada que você dá Realmente arranca um teco da árvore Até o último cair, velho É muito foda isso É muito grande Nossa, eu tô chegando Vou dar uma adiantada aqui no serviço Tô aqui, é um fire derrubando Colocou o radinho na mão dele Não, eu tô com um Com um radinho na mão aí, porra Como é que eu tô com o Tiqueiro Tem uma porrada de chevette Coloca no super aí, DJ Não esquece não Pro seu jogo ficar claro Ah é, eu tô chegando uma porra nenhuma Ah, como é que bota no super? Meu, tá de boa Tá tudo preto Tá mais preto que eu O meu fica melhor no epic Não, pra chegar a noite Eu acho que o super é o melhor mesmo Tá mais preto que eu Ah, agora sim Alguém falou ou Ou, é o Igor Coelho Igor Coelho, entra aí no The Forest Pô, eu tenho que ir buscar a Carol, cara Você é impressionante Você só me chama quando eu não posso, mané Eu busque ela Busque ela e volta logo pra jogar Minecraft, porra Tá, olha só A Carol Ela entra uma e sai cinco Legal, eu tenho que ir lá buscar agora Um às cinco e dez Eu tô aqui de volta Tá Ou vai, que dá até A gente vai gravar aqui Vai dar mais ou menos isso aí mesmo Vamo lá Minecraft hardcore Demais Hardcore Não, não Pode falar aí mais coisa, Igor Fala seu endereço RG Passa seu RG aí pro pessoal Comprar uma TV nas Casas Bahia também Passa tudo aí Filha da puta Filha da puta Filha da puta Que que é isso, Croelho? Ô Igor, nem o liquidificador, Igor? Viada, acho que meu nome Ó, com meu nome Minha assinatura Mais uns cinco reais Dá pra comer um pastel Alguém pra me ajudar aí? Ele tá ficando lá no chinês Caralho Olha você, Cavaco Tô indo aí Tô aí oito aí Vai dá tempo não Mas se tu quiser, mané Minha assinatura E oito reais Dá pra comer um sanduíche do McDonald's Aí eu gostei Aí você, Cavaco Da pra me levantar? Mas eu vou tirar o tomate Eu estou indo É, o Cross tira o tomate O Cross é muito viado Tira-me o tomate do lance Qualquer lanche eu tiro o tomate, mano Abriu a porta, o viado Cara, não combina, cara Não combina Se eu paguei, eu vou comer o... O Igor come tudo Meu filho, o Igor Se ele compra um lanche e o lanche vem com cabelo Ele fala, eu paguei, cabelo eu como também Dá pra levantar aí de novo Calma aí, pô, tô matando o papacu aqui Caramba, só tá eu e o Cross pegando madeira aqui Pô, tem um peixado de papacu aqui, ô DJ Tá canaio, véi Caçadura que o Fernando fica morrendo de papacu, mané Puta que pariu Papacu tá me arrastando, véi Porra, Cavaco, 20 anos de curso Ah, para de chorar Larga essa tora aí, filha da puta Caralho, meu jogo tá com frame Aqui tá muito lento também Caralho, tá zoado Vamos terminar esse episódio aqui Pra mim, resolver isso que tá zoado aqui o frame rate Ainda falta pelo menos uns 20 minutos Pra gente terminar esse episódio aqui Moleque, eu tô destruindo a floresta toda Eu não quero nem saber Que isso, eu vou chamar o Ibama Você tem um remédio aí, ô... Toma Ibama aqui que eu corto o exameio também Tem, vem, tem Didi, vem Tem que limpar aqui, ô E fecha o portão, viu, filhos E fecha o portão Calma, Didi, eu vou te dar Não dá nem pra ver minha vida Espera aí que eu não tô vivo Vai, come Moleque, o Cross Pega tua mochila aqui, Cavaco, teu luxo tá tudo aqui Cara, aqui dá pra construir a Trump Tower com isso aqui, mané Trump Tower? Eita Eita, caralho Papacu, filha da puta, vem aqui Ah, vocês querem brincar comigo? Vê se dá pra dormir aí, Cross Moleque, eu sou eficiente, eu tô cortando a árvore e matando o Papacu ao mesmo tempo Calma aí Calma aí, ô, não bota na frente não, Didi Bota na outra casa, Didi Na outra casa, não bota nessa aí não, quando eu terminei Vou ajudar o Cavaco aí, o parelho que eu tava fazendo Caralho, moleque, eu derrubei foi tudo nessa porra aqui, mané Tem que acender as paradinhas aí no... Ali que a frente tá aí Que isso, mais papas? Ai, socorro, os bichos? Eu vou morrer pros bichos Ah, Kai, você é muito burro, cara Dá até desgosto de viver uma coisa dessa, Kai Porra Eu tô levando um carrinho aqui pro DJ, entendeu? Pra mim, você não tá levando nada, porque eu tenho o meu Eu tô chegando, mas é pra buscar onde só É desculpa, né? Aí ele vai correr Agora não vai dar, eu sozinho dos Papacu tudo aqui complica Dá um run, 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 run Ô, Didi Coloca lá no fundo primeiro dessa casa aí Senão a gente vai tampar aqui e não vai conseguir Bota no... Bota na casinha da direita Tô acendendo aqui os Espanta Papacu aqui Quando acende eles... Caralho, tem três Papacu aqui Eita, amor Isso aí foi um grito de socorro Isso aí foi um grito de liberdade Caralho, tem muito Papacu que voltou E olha que ele tava, ele tava segurando esse grito aí pro tempo, hein? Porque do jeito que saiu aí, caralho, foi pior que o outro Caralho, a minha barra de energia tá fudida Eu tenho planta aqui que dá energia ao DJ, se quiser Não, eu preciso comer só Falta aqui, aqui, ó Caralho, tô chegando a porta aqui, tô fudido do Papacu atrás, calma aí Onde tem... Onde tem Blueberry? Na plantaçãozinha lá atrás Fudeu, fudeu, fudeu Ae, galera, aqui na porta, por favor Nossa, socorro, tem um bicho aqui atrás dele Eu abri a porta pra você, peraí Caralho, eu abri aqui Caralho, fiquei fudido Viu que ele falou? IA! IA! Eita, meu Jesus Vê se dá pra dormir alguém, por favor Vou ver aqui Tô comendo aqui uns Blueberry Blueback, back box Já pode, já pode liptar, hein Bag, bag Já pode liptar, vamo, Elif? Já Espera aí que eu tô indo Ah, ah, Bag, ah Minha vida não recupera não, mano, tô comendo Blueberry pra caralho, aqui não Tem que... Eu vou botar um rango aqui, ó, pra vocês aqui Vocês comem aí Já estou dormindo, hein? É comida para recuperar a vida O cavaco saiu fora? O cavaco caiu Mas ele falou que ia sair, lembro É, não, mas se liga, a gente... Vem, galera, vem dormir Vamos fazer as prateleiras, Maria, para poder botar os remédios lá Isso, pode crer É, mas quando estiver pronta a casa, né? Ai, ó É verdade Falta dois, filha da puta É, eu estava fazendo o meu blueberry aqui Ó, recomendo fazer o saquinho de blueberry, hein? É muito bom Mas não tem nada, mas... Eu também não tenho nada, gente Vamos lá, vamos dormir Dormir Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos trabalhar, senhores Eu preciso comer Ai, adoro Come Eu vou comer Tô terminando a segunda casinha aqui Usar os projetinhos Eu não vou comer porra nenhuma, mano Eu gosto de ter assim, mano Eu vou comer um coelhinho delícia aqui Eu vou comer um coelhinho Um coelhinho Coelho Pô, meu chefe está cheio de madeira Não, o que não falta é madeira que ainda é lá Moleque, daqui a pouco vai dar pra ver o Rio de Janeiro daqui Não vai ter mais nada no meio do caminho É RJ, 40 graus, meu Deus, que calor Meu Deus, que calor Minha pele está indo embora Tô que pariu Oi 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 Eu voltei, vamos ver se eu vou voltar muito Ah, voltou? Nossa, caiu até a internet aqui Puta que ódio Tem que acabar o dois aí? Não, só caiu a internet mesmo Ah Bem pro lado Caralho, tá dando as lagada nervosa É porque eu tô entrando Será não Toda hora que dá um, peraí Toda hora que dá um da join aí ele trava Peraí Tô emocionado? Cadê o meu chevette? Pega esse, pega esse viado Ó, tem um chevette cheio aqui em cima É o meu que eu fugi dos papacu, vou lá levar Muito bom, hein Tô bom Tô bom, tô bom Tô bom Ela voltou, ela voltou, vocês estão ligados Ah, ela voltou? Voltou Falou que tinha perdido a senha da porra toda lá E aí Eita porra Falou que a mãe proibiu Parece que... Quem que voltou, meu Deus? Porra Como assim? Você não conhece o melhor meme E é o meme nosso O que é melhor ainda A Suelen Ah, tô ligado Tu tem que conhecer a Suelen, cara Tupam 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 Perdeu o direito de usar a internet já que já era difícil Que merda, hein Tá, então vou pegar um chevette aqui Tá na hora já Eu derrubei a meta toda, não sobrou nada Pode chorar, ai Pode trazer meu café amor Sem problema Opa Aqui demais O que é isso? Ó o Zero ta fazendo ali o varandão maluco. Vem, 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 vem. Não fui eu. Se fode ai agora Didi, eu vou sair. Eu vou sair Didi, pera ai Didi. Didi! Fica uma égua. Caralho, por que Cavaco grita tanto né cara? É porque parece tudo, escuta. Eu falei, eu to indo. Eu to indo. Não, velho é o Didi, porque eu falei, eu to indo e ele entra. Ou ele ta com delay. O que é isso Cavaco? Por que você esta com tantos xingamentos assim Cavaco? Por que eu sou assim. Não, não é não Cavaco, você tem que dar exemplo pra todo mundo aqui Cavaco. Dar exemplo é o caralho, eu sou pai de ninguém rapaz. Porra Cavaco, eu te considero como um. Agora tem que entrar na portinha. É assim que você me trata? É assim que você me trata Cavaco? Que pariu viu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que calor. Vou tomar um remédio aqui que eu to fudido. Ó, tamo, ta ficando interessante o negócio aqui. Na vida real? Hoje na lateral. Porra ai, o Cross ta precisando tomar uma pirocada nesse rabo ai. Pirocada é gostoso. Pirocada é bom. Pirocada é bom. Pirocada é bom. Que foi meu filho? O Chevette me ejetou moleque. Ah, Dejado, tá sem força ai Dejado. Que isso cara, como assim? Ah, achei que precisava ler um tronco só na escola. Vambora. Que oque oque oque? Que oque oque rapaz. Essa desgraça vem aqui em show o saco. Que que matou uma para? Adipo. Desgraça.. que oque oque? Desgraça é um nome muito pesado. Só isso. O Cross hoje ta numa porra viu. Puta que pariu O cara veio ao jogo e ta 2 frames Que porra é essa que ta acontecendo aqui Que absurdo Nunca vi assim Olha isso Tô chegando ai Pô já to com fome de novo Mas e esse boneco aqui Come fome É porque você ta comendo planta É de comer uma carne também Vem com proteína monstro Vem que ta gostoso Ah mas vocês são burro O que foi Porra não os cara que fecharam Fecharam a casa aqui a frente Cara O que é burro Isso é burro Isso é burro Isso é burro O Zero Oi Falar é fácil Eu vim aqui fazer ao vivo Ué Ta que pariu O negócio ta ficando cada vez pior Ta 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 uma viadagem do caralho Não pode ser viado não E eu acho engraçado eles dois falando como se não fosse viadões também né Pô mas quem deixou esse chefe Ó Ta vendo essa desgraça ai de novo Cavaco tu pegou teu loot Não eu Eu não descei e voltei Agora você me explica Eu tava aqui a noite Eu fui cercado por seis papacu A minha energia tava um terço Eu assim Ainda assim sobrevi Como é que o Caio e o Cavaco morreram tantas vezes? Eu não morri Eu não morri Eu fugi Eu fugi Porque eu levantei E eu morri de novo Eu nem caí Eu nem caí Porque eu sou melhor que todo mundo E eu não tava com a minha espada na mão Eu tava segurando um chevetão É a espada olímpica? Opa Vamo derrubar? Vamo derrubar? Vamo derrubar? Que assim que eu gosto Gosto de derrubar Opa Toma Toma Quase lá em Zero Toma Toma Marilene Pô ta ficando maneiro pra caralho mano Vendo que cheve a trepa ai hein Eu também Eu já deixei um cheio lá na casa Hum Mas da pra fazer uma varanda só Tipo assim Os telhados da varanda se unirem no outro Caraca Porra Ah meu irmão Não vai dar o que meu irmão Vai dar uma porra Boa Marilene O Zero não era legal a gente pôr no mesmo lugar não? É que pode ser Assim é só uma sugestão Porra Caraca O cavaco ta certo Eu preparei o carrinho pra subir a escada e ele parou na minha frente O Diddy é um filho da puta mesmo né cara Olha aqui Caralho é mesmo velho Porque você grita com o Diddy Porque o Diddy tem defesa Que filho da puta mas ele parou na cara de pau Caraca Ele parou o bonde Não o Diddy vai subir com isso aqui pra que Diddy? Tem que apertar o control cara Aperta o control Caraca No inventário Ah pera de cheirar Ai to gostando hein Não Caio É aqui Caio Onde você vai Caio Não é não Caio Não é aí Caio É a outra que ta sendo construída Caio Você é cego Mas ele ta acabando mano Puta que pariu E rapaz Eu esqueci e bugou hein Cara eu preciso de remédios Caralho imagina você fazer uma obra de verdade cara assim Tem Com esses pedreiro aqui Fudido Puta que pariu mano O Diddy checa o carrinho de mão cheio de concreto Põe na frente do outro Puta que pariu cara Não solta o carrinho da escada não hein Caio Não solta o carrinho Não solta Não pode? Não ele bugou ai Não solta Cadê tu Dejudo Não to voltando Com a história Caio Caio Não precisa subir com o carrinho aqui Não precisa Só por ali no topo da escada Não ouve o zero não O zero com umas maconhas Ah então o Crass A gente faz esses dois vídeos em vídeo E Oi 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 E ai o O resto a gente faz Off é isso? Pode ser Eu acho que dois vídeos vai dar essas duas casinhas aqui Vamos ver Ó Nesse vídeo a gente vai terminar essa parte aqui Ah esse aqui ta acabando já Ó Maravilha hein Ó Trabalha a equipe entendeu? O Caio saia daqui cara O que você ta fazendo ai? Pode sair Pode sair Pode sair Pode sair Pode sair Trabalhando e relaxando Maravilha gente Completou Aqui ta bonitão hein Primeira já foi Aqui ta maneiro Deixa eu só fazer um esquema aqui agora Não O telhado tem como ele ser com águas ou live? Com águas? Ou telhado plano? Como se você andar ou não? Não sei Eu to enchendo outra aqui hein Custom floor no teto Não sei Ué mas como é que a gente vai entrar aqui dentro da casa crush? Como assim ó Tem porta? Ou zero Não Não Eu to falando aqui de dentro da casa Não sim então É a gente vai É isso que eu to vendo agora Não tem como deixar um buraco né Vou apertar o tem em um só Não não A gente pode fazer um buraco A gente pode fazer um buraco em qualquer parede Depois Tá então Bota ai de novo Bota ai de novo Crack tu fez E se consegue abrir um buraco Será que seria uma maneira aqui? Não pera Ah aqui ó Não 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 é nada disso que vocês falaram não É isso aqui ó Hein Crack É o custom É o custom floor não é? Ou o custom roof É o custom roof Flor é o que? Rosa margarida é o que? Que flor É pronunciação lixo Mas é isso mesmo que você entendeu Crack Crack Oi Cavaco Sabe o que seria maneiro? Ah Em off Fazer o estoque de madeira Encher Mas fazer o estoque de madeira bolato Eita Ó zero Vou soltar aqui só pra tu ver ó Que que é isso? Ah não consegui Mas é isso mesmo É o custo É só apertar o C que ele fica custom Fazer o estoque de madeira bolada E aí quando for construir Já tem as madeiras tudo aí Porque esse negócio de ficar buscando madeira aqui Socorro Pô Na parte mais maneira Eu quero destruir essa floresta toda Moleque na moral Vai ser a satisfação da minha vida Eu destruir essa floresta Não eu concordo mas Ah cara eu comi aqui a carne E não recuperei a vida Ô zero cadê? Me dai Me dai o remédio por favor Zero nego bank nem eu Nego bank Nego bank Que isso aqui? Que isso? Ai ai Eu carri Como assim cara? Eu tava com um de vida Tirando as madeiras aqui O preto Eu fui aqui E me pegou Você usou o que? Usou o que ô Croiz? O floors Ou o roof Caraca eu to indo ai Ih não vai dar tempo hein Vai dar Vai dar tempo Ih não vai dar Não vai dar o que? O tetinho cara O que é 3 quadradinho Foi o roof Caralho 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 Pra tampar aquele buraco inteiro DJ do Ah eu quero mané Ô DJ Aquele video do Overwatch que você engasgou Você gravou com o facecam? Não Ah tá de sacanagem É Ah mas Toma remédio aí Você tem remédio? Não não tem Porra tu veio lá do avião e não pegou remédio cara Ó Os papaios ta tudo ainda aí sobre você Foram embora Foram embora Tô obrigado a falar Tem 4 ó Passou Olha tem um monte de chevette largado aqui Vamos embora pegar madeira porra Eu to aqui pegando madeira se não morrer Eu to com o chevetão ai ó Eu tava enchendo eu fui salvar o Caio Ó ó É o coelho aqui? Coelho? Cara essa merda ela ta fechada mas não tem coelho dentro cara Opa calma ai essa aqui Não lá Tudo é tudo Eu não sei Vai pega sim porque passou e saiu Calma Caio e filho da puta Caio e filha da puta Caio e filha do da puta do caraca Caio e filha da puta do caraca O elenho se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava a mão no car.. O problema é que esse roof aqui, ele precisa que eu levante ele, ele precisa criar um caimento pros dois lados pra poder ele confirmar. Se eu botar ele em plano reto, ele não deixa eu confirmar o projeto. É, aí, não, mas aí se tu fizer esse telhado vai fechar a casa e valeu, não dá pra botar mais nada em cima. É, então, eu tô tentando fazer um... Tem que botar o floor mesmo, custom floor, é. Aí depois que você pôr o custom floor, você vai fazer uma escada, é isso? Não, a gente quer fazer uma escada desse andar que já tá pronto pra cima com um buraquinho no custom floor. Então, dá pra fazer isso. Quando você pôr o custom floor, que ele estiver pronto, aí tem um outro bagulho que você abre um buraco no custom floor. Eu botei aqui, ó, custom floor. Agora deixa eu ver se eu consigo abrir um buraco em um canto aqui pra que não botar mais. Não, vai ter que fazer ele, fecha ele. É, fecha. Cara, tem certeza? É, tem. Faz um buraco. Aí tem um... Deixa eu ver o nome pra vocês, peraí. É, tem uma ferramenta aí que... É, cadê? É, custom building. Ó, é o Holy Cutter. Ele tá do lado da escada, da custom stairs. Ah, é, pode crer. Porra, então é isso que você não serve. Aí você abre onde você quiser. Tá, pode crer. Eu tô ligado o que que é. Mas depois de pronto, né? Depois de ele pronto. É, depois de pronto você fura. Você fura qualquer coisa com isso aí. Ai, que demais. Fura parede, fura muro, fura a bunda do Krois. Dentes que tudo. Faz um remédio aí, Zé, na moral. Vem cá, bebê, que eu te dou o que você quiser. Ó, tem que coletar aí, Caio. Tem umas plantas que você vai correndo. É, aloe vera. Aloe vera e... As outras é fácil de achar. Aloe vera é mais difícil. Sempre procura tacatando, porque você mistura ela aí e faz remédio, velho. Remédio natural. Tacatana, beleza. Vai catando. Ragatanga? Ragatanga. A série Ré, Rá, D-Ré, B-Rê, Beto D-Rê, B-C-I, B-R-U-B. Mas, ô Crosh, mas, ô Crosh. Não tem nada, velho. Crosh. Ué. Tem que tomar cuidado que depois do dia 10 vai vir o Vegeta, hein. Vai vir o Vegeta. O quê? Na verdade, depois do dia 10 vai vir o grupo Rouge cantando a série Rê. Vai derrubar tudo. Depois vai vir aquele grupo Broz lá. Cara, esses moleque falaram. A gente deve estar com uma vergonha imunda, né, cara? Porque todo mundo nos comentários agora fica zoando, tá ligado? Depois do dia 10 vai vir ta, ta, ta. É, acho que eu fiz merda, hein. Pode ser um moleque que nem conhece o grupo hoje. Não, não. Que merda que tu fez, Zero? Não, não. Você fez merda não é nenhuma novidade, mas tem que saber qual é a merda. Não, 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 não. Não, não, não. Cara, eu não tô ligando mais pra nada, não, mano. Eu só quero destruir a floresta mesmo. Bom, já botei o custom flor aqui. Depois de pronto, a gente abre uma arrombada nele. Pegou do lado de fora também. Mas essa é a intenção mesmo. Tem que eu faço um... Não, não, é legal. Eu gosto desse teto aqui, ó. Tá aqui, cara. Eu gosto desse mesmo. Me liga, cara, que eu vou fazer, ó. Faz aí, deixa eu ver. Ó. Limba. Vamos lá. Vamos dar uma... Uma só, né? Uma só, só pra dizer que tá sustentando. Exatamente, porra. Ficou maneiro. Tu abriu aqui o bagulho pra fazer a escada pra subir? Não. Ou é depois de pronto? Tem que completar. Tem que completar pra poder colocar. É, a gente arromba. Ficou bom, ficou ótimo. Aí já terminou, Caio. Lá do outro lado. Eu? Ó, o Didi. Malandro, não vai sobrar nada, mané. Eu acho que o desenvolvedor do jogo vão mandar mensagem pra mim, pô, cara. Dá um tempo aí. Não destrua a floresta não, mané. Sacanagem. Vamos jogar a floresta. Eu quero que se foda. Moleque, canal namorado. Essa visão aqui é muito bizarra, tá ligado? Isso tudo era floresta, moleque. A gente fez um rombo no mapa. O negócio... Nossa. Aí, tá ficando bonitão, hein. Tá ficando bonitão. Já vou aí com o chevette aí. Na verdade, nem sei se a gente toma o chevette, porque eu tô me empolgando aqui. Aí, vai dar pra acabar as duas estruturas da casinha nesse vídeo, mano. Falta pouco aqui, ó. Já deu 31 já. É, falta pouco aqui, ó. É, só olhar a bandeirinha aí, ô, DJ. Olhar a bandeirinha? Bandeirinha gay. Ah, é, é, bandeirinha rosa gay aqui, ó. Ah, o seu é rosa? O seu é rosa, é uma delícia. Que demais. Adoro rosa. Eu desvito com o dedo só. Tem pouca madeira aqui, hein. Cadê o Didi? Oi? Vem pegar madeira, porra. Calma, calma. Eu tava pegando a mesma madeira e botando a casa. Opa. Tô fazendo de novo. Tô descendo em Brasília. Vem pro lado. A madeirada. Madeirada? Na hora de levar madeirada. Vai daí, dragão de Komodo. A menina meteu o pé pra casa? É. Puta que pariu. Mandou recadinho ainda. Caralho, que vacilação. Cara, eu tô achando que esses tokens desaparecem com o tempo, cara. Porque tem pouco toco mais lá pra frente. Eu acho que eles estão destruindo. Eu passei. Eu tava quebrando uns aí. Ah, porra. Muito bom. Se o Kavax mantesse isso aí, ia ser perfeito. É, né? Aham. Top term? Eu tô descendo aí. Caraca, moleque. Moleque. Nossa. Peraí, eu tô ficando muito satisfeito com o que está acontecendo. Podia fazer um caminho desse de pedra até onde tá desmatando ali. Isso é maneiro pra levar os carrinhos. Caralho, tem muita madeira. Sobe aqui alguém comigo com os carrinhos, por favor. Tem muita madeira. Mas muita. Muita? Aonde? Cadê você? Paraí, Digi. Vamos encher o seu carrinho. Entrei aqui. O carrinho, o chevette aqui tá que tá. É pra fazer, pra completar. Já larguei o meu lotado aí. A segunda casa. Deixa os tetos aí que depois a gente completa. Muito bom. E galera, ontem não teve The Force, mas hoje tem. Certo? Fiquei tranquilos. Verdade. Galera, venham aqui, pelo amor de Deus. Tem muito, muito, muito tronco. Onde você tá, Crass? Parou o carro da igreja que não vem de casa. No caso, eu apareço aí no seu mapa, Alcabá. Não, eu tudo bem. Mas no caso, eu não tô conseguindo ver. Então no caso, o senhor deve procurar aí um oculista. Mas no caso, eu já tô de óculos. Cara, qual a diferença do oculista pro oftalmologista? O oculista, no caso, vende o óculos. O oculista é o cara que faz a lente, o óculos e o... O oculista é o cara que cuida do oco, entendeu? Isso faz muito mais sentido, né? Calma aí, calma aí. Não bota aqui onde eu tô, não. Não bota aqui, Zé. Tava assim de janela. Pronto, agora tá com o oco. Pronto. A ventania aí, a ventania. Ventura, ventania. Valera, alguém pode matar esse papacuco que tá atrás de mim aqui, por favor? Eu tô falando de um monte de madeira aqui, tem madeira nenhuma aqui não, Crash. Pô, tá maluco, deixa eu... Então você não tá onde eu tô, não. Então você não tá onde eu tô. Vó, tem um papacuco aqui atrás. Ah, não. Você tá falando de quebrar mamadeira, é isso? É... Mamadeira? Ah, eu tô falando que eu tô derrubando a floresta toda, Crash. Eu quero olhar pro céu, eu não quero ver uma folha. Car... Galera, vem me ajudar a matar os papacuco aqui, alguém, por favor? Espera aí, espera aí. Tem que eu peguei a minha churiquinha aqui. Ó, acabamos aqui, hein. Acabamos aqui, hein. Olha, Crash, indo aí, hein. É a base, agora a gente tem que fazer o telhado... Ó, ficou maneiro o pirocão aqui, ó. Caralho, ficou irado. Pirocão. Aqui, negócio como se fosse bagulho de sustentação. Puta aqui, pai. Caralho, velho. Essa musiquinha não para de tocar, eu não aguento mais. Para. Só mutar a porra da música, Crash. Caralho. Ai, parou. A hora de ir a madeira. Vamos dormir, vamos dormir. Espera aí, deixa eu só colocar minhas madeiras. Pra tirar thumb. De manhã. Vamos. Deixa eu colocar minhas madeiras lá, calma aí. Aí, ó. Não dá pra dormir, não dá pra dormir. Peguei o coelho, ó. Cadê? Ué, vocês terminaram a outra casinha já? Terminamos. Já estamos no telhado já. Verdade. Cadê zero? Aí, aperta o E aqui, ó. Do lado do coelhinho aqui, ó. As madeiras que sobrou, põe no carrinho. Peguei o bar. Eu, bota lá agora. Vai lá e aperta o C lá no... C, vou botar o coelho lá no criadouro. No coelho, no coelho. Coelho feio da porra, mané. Coelho feio da porra, moleque. Feio do caralho. Ó, as madeiras que sobrou, bota no carrinho aí pra não sumir, hein. Deixar no chão. Ah, é aqui? É aqui, ó. C. Olha, rapaz, nós temos um coelho. Coelho, ó. Nós temos um coelho. E aí pra matar ele faz o quê? Você pega a lança e fura ele, mas... Tem que pôr outro aí pra reproduzir. Se é que reproduz mesmo. Tá escrito, né, que reproduz, mas... Bom... Mas como é que vai saber se é macho ou fêmea? É. Pequeno detalhe, deixa eu botar o coelho lá no flor. Vai dormir agora, todo mundo? Já que é pôr aí, essa... Sim, sim. Termina essa pôr aqui, vai. Dá pra dormir? Vamos finalizar, então. Não, não. Só terminar essa madeira aqui. Vamos acabar essa madeira aqui. Que madeira? O teto? É. Ah, essas que a gente trouxe aqui. Não, só essas madeiras que trouxe. Ah, tá, tá. Agora você tá ficando lindo. Tá ficando bonito. Sabe o que a gente tem que fazer? É. Transar? Não, você também, mas... Tem algum tipo de coisa que... Ah, não. Nada destrói esses matos que crescem de novo, né? Nada. Não, não, não. Eu pensei nesse custom flor aí no chão pra... Nem isso. Alguém tem uma fora aí pra lidar. Só se encher esses caminhos de pedra aqui, ó. Não, pô. Não adianta que o caminho aqui tinha... E tem bagulho no meio. É, ele nasce de novo. Bom, vamos dormir, então. Vamos dormir. Que objetivo, né? A gente civilizar. Dá pra dormir? Não dá pra dormir pra mim. Puta, não dá pra dormir? Ué, como não? Pra mim dá. A gente continua trabalhando na noite mesmo. Eu vou tirar foto aqui, ó. É. Vamos... Grax, tirar aquela foto aqui, ó. Eu vou salvar, hein. Vou salvar. Tô salvando. Tu vai reiniciar, Grax? Ah, eu vou salvar também. Vou, vou reiniciar. Não, não, não. Não adianta isso, Grax. Salva aí, salva aí. A gente precisa pegar a madeira lá, senão vai sumir tudo. Calma aí. Ah é, cara. Pra um caralho lá no chão. Pô, mas meu jogo tá lagando demais, galera. Não, imagina o Grax. Eu não vou pegar a madeira lá e... Tá. Porque é muita madeira.